Música A reforma tributária e os reflexos dessas mudanças na economia estão entre os temas mais levantados pelo deputado Adjuto Afonso na atual legislatura. O parlamentar também realizou ações e apresentou propostas em prol da geração de emprego e renda. O deputado Adjuto Afonso, presidente da frente parlamentar de apoio às micro e pequenas empresas e aos empreendedores individuais, é um dos parlamentares que mais leva à tribuna assuntos relacionados à economia. Ao fazer um balanço dos primeiros seis meses deste, que é o sexto mandato dele na Aleã, o deputado reafirma a defesa dos projetos apresentados, todos voltados ao fomento da economia e ao incentivo à geração de emprego e renda. O deputado também teve projetos aprovados neste sentido. Um deles institui diretrizes gerais para as políticas de fomento e incentivo a cooperativas e associações especializadas em reciclagem de resíduos sólidos no Amazonas, que ainda estimula o desenvolvimento sustentável e impõe normas para o descarte destes resíduos. Ao opinar sobre a reforma tributária durante as sessões plenárias e entrevistas concedidas na Casa, o deputado defende que a reforma influencia muito quando o assunto é atrair investimentos para o país. De acordo com ele, empresários ou empresas que pretendam investir no país quando têm ciência de que há uma reforma aprovada, clara, com simplificação de impostos, gera oportunidade para os investimentos externos. Legenda Adriana Zanotto